E se Jonas fosse filho da 241? Jonas nasceu em 1988, ano em que a Constituição disse que todos tinham direito à educação. Jonas é filho de Arthur, de Raquel e da educação pública. Jonas sempre quis ser astronauta. Ele se alfabetizou, fez o ensino fundamental, o médio, cursou a faculdade e virou engenheiro de patentes. Jonas sempre estudou na escola pública, entrou na faculdade pelo sistema de cotas, teve bolsa de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Mas e se Jonas fosse filho da 241? O projeto de emenda constitucional 241 prevê uma redução drástica nos investimentos em educação. Se a lei já valesse desde 2005, os investimentos em educação em 2015 teriam caído de 98 bilhões para só 24 bilhões de reais. Isso significa que o aumento de 150% de recursos do Fundo para Educação Básica entre 2007 e 2014 teria sido impossível. E a escola do pequeno Jonas teria ainda menos recursos. A professora dele ganharia menos. E trabalharia em várias escolas para poder sobreviver. Com a 241, o aumento de 100% em vagas nas universidades federais desde 2003 também não teria sido possível. E Jonas ficaria mais dois anos encalhado fazendo o cursinho pré-vestibular. Com a PEC 241, teríamos menos concursos, menos alunos e salários menores nas universidades. Os investimentos em educação ficam limitados ao crescimento da inflação por 20 anos. O professor de Jonas faria bicos de consultoria para complementar o salário e orientaria menos alunos. E o Brasil não teria aumentado em mais de 400% o seu número de mestres e doutores desde 1996. Mas será que a educação e a ciência não cabem mesmo no orçamento? O Brasil gasta quase 50% do PIB em uma dívida não auditada. Por que não conseguiríamos garantir o direito constitucional à educação? Quem é que ganha com isso? Mas Jonas, felizmente, nasceu antes da 241. E mesmo não sendo astronauta, participa da pesquisa de tecnologias que levam o país mais alto. A 241 rasga a garantia do direito à educação. A 241 desperdiça talentos. Condena o Brasil à eterna dependência de produtos primários.